Música Estamos no nosso overview e é uma alegria imensa receber você. Fique imaginando a sua caminhada, fique imaginando o seu dia a dia e as lutas para descobrir uma forma de viver cada vez mais coerente com as escolhas que você faz na sua vida. Deus abençoe você. Eu também me sinto assim. E é por isso que eu gosto de estar aqui, para que a gente possa juntos alargar a nossa visão e principalmente como cristãos que somos e desejamos ser cada vez mais, a gente dar passo a passo na direção para o lugar que nos espera, que é o céu. Lembremos-nos sempre da finitude da nossa vida, dos nossos dias. O tema do nosso programa de hoje é a irritação. Como lidar com tanta irritação? Tem gente mais irritada, tem gente menos irritada, mas o que a gente faz com a irritação? Para começar, como se fosse para terminar, a resposta é nada. Na irritação, nada deve ser feito. Eu não sei você, mas eu não me recordo em nenhum momento de ter agido com a irritação, mesmo estando certíssimo e ter logrado alguma coisa positiva. E eu também nunca vi ninguém que tenha se dirigido a mim, por mais certo, por mais certa que a pessoa estivesse agindo comigo na irritação, que não tenha me magoado, que não tenha me ferido. Quer dizer, o que ficou mais forte? Ficou mais forte a irritação do que aquilo que precisava ser dito, do que aquilo que precisava ser verificado. Então, esta é a resposta. Na irritação, nada. Não sei se você já chegou a este ponto, mas eu já cheguei por causa do meu orgulho, e principalmente da minha vaidade, que é o meu maior pecado, já faz algum tempo que eu decidi, de fato, não fazer nunca nada na irritação. E muitas coisas eu tenho deixado de fazer e de falar, porque se me vejo irritado, estraga tudo. Enquanto não passar a irritação, é melhor ficar quieto. Agora, uma outra coisa importante é a gente se valer de nossas fraquezas como amigas do nosso crescimento. Se você é alguém que se vê normalmente na irritação, considere a sua irritação como uma oportunidade de reflexão, de parada. Você se viu irritado, sinal de que é preciso parar, em primeiro lugar. Olha, isso aqui é assunto de gente forte. Gente fraca se vê irritada e segue com a irritação afora, achando que é isso que deve fazer. Gente que quer treinar o coração, gente que quer domar o mal que existe dentro de nós, se vale de sua fraqueza para crescer. Então, se a sua fraqueza é a irritação, não faça da irritação a sua inimiga. Ao contrário, faça da sua irritação uma amiga. Por exemplo, quando a gente tem uma febre, a doença é a febre? Não. A febre é um sinal de que está acontecendo alguma coisa com o seu organismo. Então, não adianta somente você tomar remédio para baixar a febre se, por acaso, a febre for um sintoma de um tumor que você tem na cabeça. Desculpa o exemplo exagerado, mas é verdade. Então, a irritação, na verdade, é sinal de que algo muito mais profundo precisa ser tratado por você. Então, é hora de parar, é hora de rezar, é hora de dizer, como a gente diz na minha terra, espera aí, espera aí porque eu preciso refletir mais, espera aí porque eu preciso pedir ajuda. Então, eu vou me valer da minha irritação ou vou me valer de todas as minhas fraquezas como grandes amigas, como grandes companheiras do meu crescimento. Deus abençoe você. Este não é o caminho mais fácil, não. O caminho mais fácil é deixar-se levar pelo jeito que a gente é mesmo. Mas um caminho difícil, mas o melhor caminho, aquele que dá sentido à nossa vida, é quando a gente se vale de tudo. de bom e também de limitado em nós para o nosso crescimento. Obrigado pela sua presença, viu? Eu quero agradecer a você que me acompanha sempre e quero lhe dizer que a gente está sempre numa abertura imensa para as suas sugestões. Deixo dois endereços para você no Twitter. Um é o endereço da WebTVCN, que é arrobawebtvcn e meu endereço que é arroba ricardossacn. Deus abençoe você. Um grande abraço. Até o nosso próximo Overview.